Oi pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Prazer, eu sou a Lidy. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar da máscara de tratamento da seda, que é a Pós-Danos. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar tudo o que eu achei utilizando essa máscara e eu espero muito que vocês gostem. A máscara Pós-Danos da Seda, pessoal, no meu cabelo, ela entra na etapa de nutrição e também hidratação, tá bom? Apesar de ela ter aí uma função reparadora no meu cabelo, o que eu senti mais forte foi a hidratação e a nutrição. E eu, particularmente, amei muito essa máscara, gente. Deu uma super nutrição aos meus fios e uma hidratação fora do comum. E ela tem, pessoal, na sua composição, óleo de abacate e também mel, gente. E, particularmente, o cheirinho do mel é fascinante nessa linha. Eu amei demais, deixou o meu cabelo super cheiroso por vários dias. Eu, particularmente, amo esse cheirinho de mel que tem nessa linha. E como que eu utilizo essa linha nos meus fios, pessoal? Eu começo, primeiramente, lavando bem com o shampoo da linha, porque eu também, particularmente, amo. Tem resenha aqui no canal, tá falando sobre ele. Então, eu começo lavando bem os meus fios com ele. E depois, meu cabelo já tá bem limpinho, já lavei. Geralmente, eu passo umas duas vezes o shampoo. Eu venho aplicando a máscara. E aí, eu vou passar pelo meu cabelo todo, enluvando bem, tá? E o tempo de pausa que eu deixo no meu cabelo, gente, é de 10 minutinhos, tá bom? Já é o suficiente pra deixar o meu cabelo super hidratado. Quando eu tô com um tempinho maior, eu deixo na touca. Quando eu não tô, eu realmente deixo lá no chuveiro uns 10 minutinhos, enquanto eu tô me ensabuando. E também dá um super resultado. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a consistência, tá? Que tem essa máscara. Ela tem uma consistência, assim, ó, bem emoliente, tá bom? E tem um cheirinho, gente, incrível, né? Como eu falei pra vocês, é um cheirinho de mel, mas não é um mel enjoado, sabe? É um cheirinho que eu, particularmente, gostei muito. E ficou no meu cabelo mesmo, depois de um ou dois dias que eu já tinha lavado, né? E é um cheirinho muito suave, que eu, particularmente, gostei muito. E é um cheirinho que fica nos fios, né? Mas é um cheiro, assim, que eu super recomendo pra vocês. Não vai incomodar, mesmo quem tiver, né, um pouquinho mais sensível a cheiro. Não é um cheiro que vai te incomodar. E em que momento, né, pessoal, que eu recomendo que vocês utilizem essa linha? Vai ser quando você sentir que o seu cabelo tá precisando de uma recuperação, de dar aquela super hidratação, né, quando o cabelo tá passando. Sabe aquela semana que a gente abusa da chapinha, a gente abusa do secador, né? Tem muitos eventos. Ou pra quem gosta, realmente, né, de fazer muita escova no cabelo. Pra essa semana, que o cabelo fica um pouquinho mais, né, fragilizado. Pra gente tá abusando, realmente, de fonte de calor. Ou, realmente, até mesmo a poluição, né? Que não tem como a gente fugir disso. Nesse momento, é nesse momento que eu super recomendo que vocês utilizem essa linha, gente. Quando eu sinto que o meu cabelo tá um pouquinho mais, assim, fragilizado, né? Quando eu passo a mão e sinto que ele tá precisando daquela super hidratação. Que eu sinto que ele precisa daquele up novamente, sabe? Ganhar a vida de novo. É nesse momento que eu uso essa linha. Pessoal, e essa máscara, né, o que eu mais gostei nela é que ela não pesa nos fios, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que tomar cuidado com linhas de hidratação. Ou porque, às vezes, assim, dá uma pesadinha no meu cabelo, gente. Gente, infelizmente, né? Eu sempre tenho que ficar muito atenta. E essa daqui não pesou em nada. Eu vou até mostrar pra vocês, ó, como meu cabelo tá bem soltinho, gente. E, principalmente, olha o brilho desse cabelo, gente. A minha cor, ó, tá até mais brilhante, né? Deu até uma realçada na minha cor natural do cabelo. Eu, particularmente, amei demais, gente, o resultado que essa máscara deu. Eu estou apaixonada, super recomendo. Ela é bem baratinha, você encontra em todo mercado, quando você for fazer compras, né, do mês. Você vai encontrar com facilidade e vale super a pena. Então, se você tá buscando uma linha pra dar uma super hidratação nos seus fios, dar aquela recuperada, deixar o seu cabelo lindo e, principalmente, sem pesar, pode super apostar nessa linha da seda, gente, que é a Pós Danos. Vai ser uma linha que, com certeza, você vai gostar demais, vai dar uma super hidratação nos seus fios. Vai deixar o seu cabelo lindo, cheiroso e muito bem cuidado. E se você tava com dúvida, né, se a linha da seda, Pós Danos, realmente valeria a pena, né? Porque ela é baratinha. Tem gente que tem um pouquinho de preconceito, né, com linhas baratinhas. Mas aqui no canal, eu sempre gosto de trazer resenhas com produtos baratinhos pra mostrar que, sim, produtos baratinhos também deixam o cabelo super bonito, também cuidam dos nossos fios. Então, por isso que eu resolvi trazer essa linha aqui pra vocês, gente, porque tá super aprovada, super vale a pena. E eu assino embaixo, gente, super recomendo pra vocês. Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. E também dá um like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se você também já utiliza essa linha, comente pra mim o que você tá achando. Se também deu super certo no seu cabelo, como deu no meu. E se você tem alguma outra linha da seda ou de alguma outra marca de mercado baratinha que você também super recomenda, coloca aqui pra mim que eu vou amar conhecer sua linha favorita. Um super beijo. Até o próximo vídeo.